Música Salve rapazes, suave aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês E bom rapaziada, hoje é sabadão aqui em Londrina mano E eu tô de rolê com a BMW, com a 3 letras Acabei de dar um salve aqui no Chima aqui, vou trombar os moleque Aqui em Cambé Alguns de vocês vão se lembrar aí, o pessoal mais antigo aqui do canal vai até se lembrar quem que tá lá Um cara que, vixi, não posso falar muito não, mas já fez uns trabalhos da hora aí nos carros pra gente Mas enfim, vamos encostar ali, parece que os moleque estão com as naves também Tamo na rodagem aqui em Cambé é do lado de Londrina pra quem não sabe Mas tamo na área gurizes Vamos embora Chegamos aqui ó, no meio do nada, literalmente Ó o que já tem aqui, a joia Bonita hein Legal hein Vou comentar na galera cometa no link do vídeo com o santo Olha um caramellim Ei caramellim Brabo hein Rapaz do céu Ô louco véi Brabo hein Olha uns guris aí E aí Choquito Como é que tá, tudo bem? Como que você tá? Tudo bem? Quando corre pai Você tá bem? Hã? 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 Rapaziada ó, muito like nesse vídeo Hã? Quase tá voltando comigo Tô voltando hein, tô voltando Deixa o likezão aí ó Like, comentário e baixo Quem gosta do tio Soninho também E quem não conhece, acompanha aí que esse cara é incrível Eu conheço, tô sem internet Ó ele, Chima E aí cara, como que você tá? Tá matando saudade da ex? Tô tentando negociar já com quem, com o ganhador É mesmo? Nem saiu, já tô querendo Nossa, isso aí rapaziada, pra quem não sabe O tio Soninho tá mandando aí ó Um do, um vai poder escolher uma das duas, é isso? Ah Tentou a vermelha Vixinha, aí vai do gosto É o mesmo modelo, mesmo tudo Não, essa aqui é 2004, essa é 2007 Mas tipo, as duas é Sport de Doca Entendi Na Soca né Na Soca né Aí ó, pra quem não sabe Essa daqui é a Montana que era do Chima Aquela ali eu não cheguei a conhecer Essa daí era de Arapongas Arapongas? Mas eles montou um tempo atrás aí E cortou pra casa E tá no padrão É Na Soca Nossa senhora Essa daqui é que ano? Essa é 2004 E aquela ali é 2007 2007 Ah, pode crer E aí Chima, eu preciso perguntar Se fosse pra você escolher A preta É tudo de preto? Aí, já tá até no naipe do Então, você é uma pessoa que já gosta do negócio mais chamativo Já vai na vermelha Qualquer merda que fazer É Ah, e aquele cara daquele carro vermelho Não fala nem o nome do cara É aquele carro vermelho Eu vou falar pra você Se tivesse uma Saveiro Não, não Sem ser opção de Saveiro No mundo Tô brincando É que antigamente É que antigamente o pessoal falava muito dessa rixa, né De Montana e Saveiro Eu nunca entendi o porquê Que tinha essa rixa Mas assim como outros carros também tem Então nunca vai entender Eu acho que o povo tá sem o que fazer Fala assim Vamos criar um negocinho ali pra dar uma desavença Entretenimento Entretenimento É, o entretenimento E aí acaba acontecendo Mas eu iria na preta Iria na negrete Eu iria na preta E a nossa surfona Nossa Nossa, cara Eu tô ansioso pra ver aquele projeto Nossa, nem me fala Logo mais tem novidades Podia falar no vídeo ou não podia? Pode Pode, eu não sabia Tá, mano Você sabe tudo o que aconteceu, né O que aconteceu com aquele projeto? Projeto secreto Nossa Eu acho que você tá fazendo em outro Na concorrência, hein, cara Ela não dá nem Se tivesse fazendo Suspensão ainda Deu uma banha Rapaziada O negócio é o seguinte Pra quem tá perguntando Da surfer aí Saiu algumas atualizações Pra vocês Deu tudo errado Tio Soninho Tudo 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 errado Fora do planejado É Então tá na marca Não, mas muito Mas muito, muito mesmo Fora da curva Eu fiquei Pra quem não sabe Eu fui buscar esse carro Kushima A gente foi Nem lembro o nome da cidade, velho Nossa, nem É que interior do Paraná, né Interiorzinho do Paraná aqui E a gente foi lá Peguei o carro Eu fiquei Praticamente Acho que umas duas semanas Com ela Depois já internei ela Pra fazer motor Depois a gente foi Pra parte de funilaria Fiquei com o carro parado Um ano E não resolveu nada Né E eu vou falar pra vocês Eu vou ficar com ciúme Desse carro aí Sabe por quê? Porque, mano Todo mundo viu o negócio Saltava o cadarço Tá ligado? É E esse carro vai ficar Bonito E agora eu tô fazendo questão De pegar e fazer tudo No original Tudo Lindo, bonitinho Assim, ó Pra você olhar e falar assim Mano Quero fazer um acrílico Quero deixar ela guardada E esse é o objetivo Vou falar aqui Você coloca um pi aqui Tá, editor? Eu vou falar a cor Você fala o que você vai achar Então fala Nossa Hã? Surfona 18 Eu nunca vi Pintada No padrão Uma surf Você mudou o plano Mudei completamente Olha lá o pelúcio Mas é encontro de ex aqui A sua ex Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex? O cara é foda Não tem como não, mano Rapaziada Mas eu vou falar Tô ansioso por esse projeto Vai dar tudo certo no final Tem que ter um pouco de paciência, né, meu? O previsto acaba acontecendo Mas vai dar tudo certo logo mais Tá no padrão Tá na soca Nossa E vai bugar, viu? Surfona de doca É Mas vai ser o quê? Vai ser na ar? Vai ser na ar? Isso é a questão No ar Vai deixar no ar essa dúvida Não, mas, mano Eu vou falar pra você Eu queria dar uma relembrada aí com o que é Pre ou de Não Não Não, de Porque Pra quem me acompanhou aqui É Sabe que meu primeiro carro Foi uma Uma suspensão fixa Tá ligado? Então quem sabe A gente relembre Relembre Ó, arroz fixa Uma arroz fixa também Interessante, hein Nossa, legal, né? Ou senão só o Só o botão É, também Coisa boa Japonesa Falava mal Tá pra ar Tá gostando, né? Diz que vai voltar de novo Vai? Vai Ah, mas é É que ele gosta Outro carro que ele tá vendo aí Secreta é na ar também Ele gosta, ele gosta É, a carinha dele Você é vergonha Não é, mano Ele gosta de um pouco de cada, né? É, ele é mix, né? É, isso aí é legal O japonês, um dia Ele tá cortando o assoalho Deixando a soca Na fixa Nas quadradinhas É, bom que daí você tá Aí lançou o rai-lucão Ah Ah Olha lá o barulhinho Olha lá o barulhinho Olha lá Olha o barulhinho do amor aí, ó E aí, Pelóia? E aí? Parece que você tá muito feliz, hein? Parece que você acabou de comprar uma saveira Eu tô com a cor do amor agora Olha lá E aí, Pátia? Como que você tá? Vamos Nossa, aí sim, hein? No padrão, hein, mano? Ota que pariu aí, rapaziada Pra quem gosta Tá melhor que mais O vendedor pulando Hã? Bonito, hein, mano? Eu vi esse carro aqui Desde quando o Soninho pegou A gente conseguiu ver o início dela aí, mano Agora o carro tá montado Ficou bonito pra caralho, velho Vocês não tá entendendo, não Olha isso Na ar Bonito, hein, mano? No padrão Você tá doido, ó Nem sei qual modelo que é essa zona Se alguém souber, deixa nos comentários E olha a interna Pra quem gosta Os quatro polas aí, ó O volantão Ficou bonito, hein, velho Tá com som também, velho Olha isso aí Tem som zero também? Tinha Tinha, né? Tinha? E o contrato não tá o Soninho Nossa Tem duas coisas nesse contrato Não, mano Eu tirei só alguns itens Que não estavam no contrato Entendi Entendi O que que não estava no contrato? O Soninho e o Soninho Que é só, é caro? Foi naquele quadradinho Que eu falei pra você É a tropa dos quadrados Olha o dono aí agora Mano, eu sonho muito Montar uma Nossa, imagina Uma Summerzona Epa, mano Nossa, é o Cosninho Você é doze Pô, parando pra pensar Eu falava assim Tem muito quadrado agora, né? Show que tá, tem três Já falei tem dois Show que tá, o que mais tem Eita, pô Ô, vocês tinham que fazer um dia Sabe o quê? Reunir todos os quadrados Quadrados na soca É Não, é, mas não Tipo, pegar Se pegar um dia Tipo assim, ó Mesmo Juntar todos eles assim Tá ligado? Vixe, uma cena, hein Fica louco Tem duas pra tanto quadrado Então E é tudo É tudo É tudo no padrão Qual? Ô, você tem bateria aí? Pra mim dar uma car Dá uma partida Vai ser um rolo da vixinha Ô, tem mucinete aí Até juntar tudo no É isso, Gorizis Toma aí, ó Até trator tá tendo, viu? Tudo um pouco Olha lá, ó Nossa, ficou brabo, viado Olha isso daqui De nada Colôrinha Tum Nossa senhora Quase nem domingo Chegou da hora, né? Nossa Vai sair hoje lá nas mídias, hein? Tá feliz, cara? Nossa, demais Olha isso, mano Já teve um quadrado? Eu já tive um Voyage quadrado Um Voyage? Voyage em branco Eu nunca tive quadrado Ainda, ainda Ah, esse é um vídeo Agora você vai ver Todo mundo de quadrado Cada um no seu quadrado É isso Você vai ver Você vai ver E depois você me conta Como que é a experiência, cara Ó, vou falar pra você Eu já dou um dia com ela Mano, a experiência é surreal Mano, eu não tenho Tá curtindo? Demais, você tá maluco Um quadradinho, mano É a paixão do brasileiro E foi fácil o negócio Você acolhe? Como que foi? Mano, foi difícil Nossa, eu cheguei lá Eu falei pra ele Que eu tava querendo comprar uma Aí meio que tipo assim Jogando verde, né? Pra ver se ele vendia Aí ele falou da vermelhinha e tal Eu falei Mas você não vende? Não, ali eu não vendo Vou mandar na edição e tal Na segunda edição E aí Por fim Ele mandou Vai querer ficar mesmo? Nossa Falei Nossa, mentira Deu certo Conta mais dela pra gente Mano, essa aveirinha Acho que ela Se eu não me engano Ela é no 96 96, ela é AP? APzinho 1.8 Nossa Rodinha 18 Summer 1 Se eu não me engano Que tem a Summer 1 e a Summer 2 Montadinha na suspensão a ar Tá feito alguns trampinhos Aí a gente vai dar uma atualizadinha Mas mano Não tem o que falar desse carro Perfeito Véi, tá alinhado, hein mano Uma coisa que eu tava vendo É a questão do alinhamento Não, e a cor A cor vermelha É bonito É bonito Eu gostei das faixas também As faixas da A faixinha da Sunset Da Sunset, né Ficou legal, véi É uma coisa que ele falou Você não dá nada Mas mano Você coloca Dá diferença, véi A gradezinha também Não só todo mundo coloca A grade Geralmente todo mundo tira Ficou bonita Deixa ela mais robusta É Ficou legal Ficou da hora Eu não sabia qual modelo Que era essa roda, véi Ela é a Summer 1 Ah É porque a Summer tem outra roda também Tem, tem dois modelos Antes ela tava com a Summer 2 Mas eu particularmente Acho essa daqui mais bonita Olha o retrovisorzinho É diferente também, né Pintadinho A interninha O volantinho quatro bolas Eu vi Só falta os recados Vai, né Você vai colocar? Vai, merece, né Cara de quadrado De verdade Merece Linha vermelha ainda Linha vermelha Os forrinhos de porta Aí é estoura Aí eu dou valor E essa maçaneta é a famosa do Santana? É, mano Ah Todos os quadrados colocam, né, mano Todo mundo tem um quadradinho, mano É Fica maravilhoso Bonito, hein, rapaziada Alinhado, ó Pra quem Gosta de quadrado Essa daqui é show de bola, véi Ainda sonho em montar Minha primeira quadradinha Quem sabe um dia Eu queria montar uma branca Mano Branca Que eu não vejo, véi É difícil ver É poucas É, ué Tá ligando? É mais igual Amarelinha do Japo Agora tem a vermelhinha Uma branquinha Tem azul também Azul Do Samuel também Descaixado Não, eu falava assim Em volta aqui O tanto de quadrada que tem agora É surreal Você é louco Você tá louco Motor é original, né 1.8 Motorzinho original Vai colocar som? Não O som ainda tô na dúvida Não sei se eu faço caçamba lisa Ou se eu coloco som Ainda tô naquela dúvida Ah, entendi Mas uma coisa que é certeza Que vai vir nela É aquele famoso espiozinho, né Você vai colocar? Nela eu quero montar o projetão Tipo, padaria Que os caras falam Mas vai andar com os pneuzão? Não Andar na soca Baixa e turbo Caralho Aí é doido mesmo Uma 40 da 48 Só pra fazer o spin A Madalena do Danilo rodava assim Rodava Do Danilo rodava baixa Com som e turbo Verdade Tudo junto Tudo junto Misturado Top, guri Parabéns, mano Que Deus abençoe Progresso E em breve eu quero ver a sua É isso E logo mais tem a camionetona também A S10ona Quero mostrar pra vocês Vocês tem que ver, mano E pra quem não conhece carinha agora Quer mais saber sobre a Saveiro Sobre os projetos dele Pelóia Segue lá no Instagram Parece Peroba Mas é tipo primo É tipo primo É o nome agora comprou o carro igual Ele tinha moto igual Verdade Não, a moto tem mais não Eu vim Eu vim Eu vim Perfil E aí, Cosmin Finaliza o vídeo aí pra nós, Sonin Rapaziada, você que não é inscrito no canal Já se inscreve agora Agora que o Cosmin voltou, mano Voltou pro saco E sim, guri Projeto dele Logo mais É, logo mais E lembre-se Vivendo e realizando sonhos E sim, pronto de tudo Ihuuu É isso aí, rapaziada Se você for novo aqui no canal Se inscreve aí Não se esqueça de ativar o sininho Fechou? Pra não perder nenhuma notificação Deixa nos comentários O que você achou dessa joia aqui, ó Pra quem gosta de quadrado Essa daqui É top Saveiro, sou suspeito em falar Esse cara aqui tem duas também, ó E um dia, se Deus quiser Vem a primeira quadradinha Mas é isso Hoje É o dia do Pelóia Então quem quiser acompanhar também o projeto lá, mano Segue lá no Instagram Fechou? Vou ficando por aqui Deixa o likeão Amanhã vai estar de volta Mesmo horário Todo dia Vocês estão ligados É nóis É os guri Fui Tchau